Hello, good morning, sexto ano, tudo bem? Aqui o professor Paulo. O objetivo desse vídeo é fazermos a revisão da AV3, corrigirmos na verdade. Então pega aí a sua AV3 e vamos corrigir juntos. Ali, na verdade, é o número 1, não o número 2, é o número 1, Complete Dialogue. Vamos completar o diálogo Hello, Good Morning, embaixo a resposta Hi, Good Morning ou Hello. How are you? Resposta I'm fine, I'm ok, I'm good, I'm great. Na mesma linha você pode botar How about you? Ou and you? E você? Aí embaixo tem outra resposta, I'm fine ou I'm ok. Que na verdade é um diálogo, você está fazendo com o amigo. Depois, Nice to meet you, né? Nice to meet you too, prazer te conhecer, prazer te conhecer também. Depois, Where do you live? Ah, Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil, ou só Brasil. Where do you live? Onde você mora? I live in São João da Barra, tá fona, grussa aí, ok? Onde você mora. What's your cell phone number? Qual o número do seu telefone, né? Você coloca aí o número, it's, coloca o número, bye bye, bye bye, see you, so long, goodbye. Tá se despedindo. Vamos no número dois, agora com a set aí, número dois, match the columns. Laciona as colunas. Eu tenho nurse, doctor, vet, teacher, dentist, cook. Primeiro aí, dentist, letra E, cozinheiro, cook, letra F, enfermeiro, nurse, letra A, professor, letra D, teacher, médico, doctor, letra B, e veterinário, vet, letra C, ok? Vamos adiante, vamos avante. O texto Lady Gaga, você vai ler e vai responder as perguntas. Quem é a personagem do texto? Lady Gaga, ou você pode botar o nome dela completo, Stephanie Joan Angelina Germotta, ok? Onde ela nasceu? Ela nasceu em Nova York, né? Como ficou conhecida no mundo? Como Lady Gaga, ok? Retiro do texto quatro palavras cognatas. Lembra, cognatas são palavras que parecem que portugueses são. Lá no texto nós temos muito, muitas cognatas. American, producer, arts, university, contract, artists, attention, ok? Já passamos de quatro. Quais são as profissões dela? Lá em cima tem, ó, ela é cantora, atriz, escritora e produtora musical. É só você ir pelo inglês e também pelas palavras cognatas. Qual a prevenção que ela ganhou recentemente? Isso aí, na verdade, ela ganhou o Oscar, ela ganhou o Grammy da música, ok? Isso é questão de cultura, o texto não fala isso, mas ela ganhou o Grammy da música, tá? Tio Paulo tá contando que vocês conheçam a história de Lady Gaga. Você conhece a personagem do texto? Gosta das canções? Pergunta pessoal, sim ou não? Agora vamos transformar essa questão na negativa. She is my best friend. She is not or isn't my best friend. He is my horse, house. Epa, epa, epa. Muda aí, por favor. Ah, he is in my house. Ele está na minha casa, tá? Vamos lá. He isn't or he is not in my house. We are friends. We are not or we aren't friends. You are a good student. You are not or you aren't a good student. Agora vamos fazer a negativa. You are... Negativa não, sorry. A interrogativa. You are very smart. Eu pego o verbo to be inverto. Are you very smart? My friend is at home. O verbo to be is. Is my father, sorry. Is my father at home? Carol is very beautiful. Is Carrie very beautiful? E I am good in math. Am I good in math? É só pegar o verbo to be e inverter. Não esqueça, por favor, do ponto de interrogação. Vamos completar o verbo usando o verbo to be. Am, is, are. I am, she is, they are, we are. Em nosso dia a dia, muitas palavras usamos no nosso dia a dia, muitas palavras em inglês. Quais palavras em inglês você usa comumente? Aí o pessoal bota o máximo de palavras que você usa. Download, McDonald's, ok? Máximo de palavras. Estudamos o termo globalization. O que você entende por globalization? Globalization é o fenômeno da globalização. Através dos usos da internet, hoje em dia os países estão ligados. Culturalmente, né, o inglês é tido como uma língua onde o mundo inteiro fala para se comunicar. Então, globalização é a forma que os países têm de se comunicarem, de estarem unidos. É um sistema de união dos países. União no sentido de comunicação, ok? Tudo bem? Se você tiver dúvida, é só perguntar a tio Paulo aqui, tá bom? Nunca, nunca, jamais exista. Never, ever. Olha lá. Olha lá. Never, ever. Give up. Never, ever. Give up. Nunca, nunca, jamais exista, ok? Kisses, bye.